Manual de sobrevivência no inglês pra quando você chegar na faculdade, na escola, no curso que você vai estar fazendo fora do Brasil pra tu saber ali os principais termos e não passar perrengue. Bora se preparar juntos? Fala povoado, sensei tomoto na área. Eu tô ligado que vários dos meus aluninhos, dos meus mentorados já estão embarcando pra sua jornada de estudar fora com bolsas e até mesmo de graça e por isso eu resolvi fazer uma mini aula com termos que você precisa saber pra estar ali preparado, já chegar no primeiro dia de aula arregaçando, sem medo, sem ansiedade, sem aquela insegurança de passar vergonha. Ah, e se você quer aprender como conquistar bolsas de estudos fora do Brasil e passar em intercâmbios gratuitos é só entrar no programa M60, link tá aqui na descrição. Mas bora lá. Quando você chegar no seu intercâmbio, no país de destino, vai parecer que você tá assistindo um filme só que sem legenda, sem tecla SAP e aí você vai ter que se virar porque não tem ninguém pra traduzir pra você e assim que você sair do avião, antes de pegar sua bagagem, você já vai passar pela imigração e a primeira coisa que a galera vai te instruir é fique na fila, na line. Line não é só linha, é fila também. Talvez eles até deem alguma instrução pra você se for um aeroporto muito grande Vá para a fila número 4 Line number 4 E quando você chegar nessa fila, vai ter algumas pessoas ali e aí talvez eles te digam pra esperar atrás da linha amarela Please behind the yellow line Chegou a sua vez, vai falar com o guardinha Provavelmente ele vai te falar alguma coisa tipo Your ticket and your passport, please Seu ticket de viagem, né? Sua passagem de avião A que você utilizou pra embarcar E o seu passaporte Eles podem te perguntar What's the purpose of your visit? Qual que é o objetivo da sua viagem? How long do you plan to stay? Por quanto tempo você vai ficar aqui? E aí você tem que repetir as mesmas informações que estão ali no seu documento Where are you going to stay? Onde você vai ficar? E geralmente três perguntinhas eles já te liberam E aí você vai pegar sua pagagem Suas bags Ou sua luggage E aí saindo do aeroporto Você vai precisar pegar algum meio de transporte Como que tu vai? Pra escola? Pra faculdade? Pra onde tu tá indo? Você vai de cab? De táxi? Você vai de Uber? Você vai de bus? De ônibus? Ou você vai de metro? Se você for de ônibus ou de metro Você vai ter que comprar um ticket Se você for de Uber No aplicativo você já colocou pra onde você vai Mas se você for de táxi Você vai precisar dizer pra onde você vai E aí tu vai pra um high school O ensino médio Você vai pra um college Uma faculdade Você vai pra uma university Uma universidade Você vai pra uma prep school Uma escola preparatória Você vai pra uma boarding school Uma escola do tipo internato Qual que é o tipo de instituição que você vai? Pô, tu indo para Harvard University E o cara já vai entender Chegando lá junto com a sua bagagem Provavelmente nesse primeiro dia Você vai pro seu housing Onde os alunos moram Que é onde você vai deixar a sua bagagem E etc E provavelmente você vai ter que tirar Alguma carteirinha de identificação Seu ID Pra isso eles vão conferir Como que tá o seu passport E o seu visa Que é o seu visto Resolvendo toda a burocracia Você vai pro seu dorm Que é o seu dormitório Onde você vai ficar E aí a gente precisa saber Que tipo de dormitório você escolheu Ele é um double room Em que você vai dividir Com mais uma pessoa Um dormitório duplo Ou ele é um triple Um quarto que você vai dividir Com três outras pessoas Ou ele é um single Um quarto individual Chegando no seu quarto Caso você vai dividir ele Com outras pessoas É sempre legal você se apresentar Para os seus roommates Que são os seus Colegas de dormitório Os seus colegas de quarto E é legal você já arrumar suas coisas Take a shower Tomar um banho E daí se preparar Para as classes Para as aulas Uma coisa interessante Pra você fazer É já dar uma olhada Nos subjects Nas matérias Que você vai ter Naquela semana E até dar uma olhada Em quem vão ser Os seus professors Ou teachers Que você vai ter Durante o seu term Que são os períodos acadêmicos Que você vai ter aula Outra coisa pra conferir É se você como um student Precisa comprar algum tipo de book Algum livro Ou notebook Que não é tipo Notebook de escrever Notebook é caderno Se você precisar De um laptop Também pode ser uma opção Assim como talvez Você precise comprar Um pencil Ou uma pen Um lápis E uma caneta Chegando no seu primeiro dia de aula Provavelmente você vai passar Por um orientation Que vai ser a apresentação Da universidade Com todos os clubes E as iniciativas De extracurricular Que você pode fazer Dentro da universidade Assim como Todos os departments E labs E laboratórios Que você vai poder Interagir E aproveitar Durante o seu Academic Year Durante o seu Ano letivo Chegando na sua Classroom Na sua sala de aula É importante que você Escolha uma Desk A mesa que você Vai ficar E daí só Curtir a sua Class E aproveitar Para copiar Tudo que o professor Escrever no Blackboard Na lousa Para os Students Ah! Em algum momento Vai chegar a hora Do intervalo Do break E aí você vai poder Comer alguma coisa No dining Hall No refeitório E nesse refeitório Caso você tenha Algum tipo de Meal plan Um plano de alimentação Que é um dos tipos De bolsas de estudos Você pode comer lá Só passando Seu ID Se não É só você pegar Seu credit card Ou seu cash E aí fazer o pagamento Do seu meal Ou dos seus snacks Meal Uma refeição mais completa Um almoço Janta Snacks Um lanche rápido Geralmente alguma coisa Industrializada Um salgadinho Alguma coisa Para você comer ali No intervalo Curte e salva Para você nunca Passar PN Quando você for Estudar fora E me conta Aqui embaixo Se você quer Mais vídeos Como esse E que outras situações Vocês gostariam Que eu ensinassem Palavras para vocês Se virarem E conseguirem Aproveitar ao máximo A sua jornada fora Sem medo Sem insegurança Sem ficar Ah! E seu Travar Que nada Tem vídeo do Sensei Tomoto Para te ajudar Não esquece De se inscrever no canal É algo super simples Se inscrever Curtir E ativar o sininho Mas ajuda muito O meu trabalho Que eu faço Aqui no YouTube Para ajudar Pessoas como você Que tem o sonho De conquistar o mundo E que querem Aprender E melhorar cada vez mais Para quando esse momento chegar Tamo junto Até a próxima Valeu!